Estava então incutido de fazer o Lurk, aquele segundo contacto depois pela zona do Conectar, tentando surpreender nas costas, mas atenção, porque leva já aqui o primeiro, o Zling está muito batido, acaba agora por cair, mas, olha, não desconfiava ali nas costas, e acaba mesmo por meter a ronda. Seguindo aqui, Tiskan, ele que vai procurando aqui os últimos jogadores da linha, era o primeiro, segundo para ele, triple kill, quadra para ele, deixa aqui a ronda de forma brilhante. Seguimos a movimentação de Vastik, no meio deste inferno, bate para cima do OBJ, consegue já esta kill, vai continuando a trabalhar, abre a AWP, que bala no kill dream, procura uma movimentação, e a arca cai tão bem, C4 plantada, vai jogando no pit, vai à procura, mais uma kill para o Vastik, e ace, que jogada impressionante, agora o retake vai sendo bem favorável para a equipa do CSP, mas está a outra resolva entrar em jogo, primeiro, segundo, terceiro, está no difícil, está logo a fazer, vai ao VTS, e que roda do Stadodo, é verdade, excelente. Eles tentam balancear a equipa dos devs para vender o efeito, mas o Gax aqui muito, muito, muito bem, a fazer também a primeira lanchoeira, excelente, excelente. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma